O senhor não é com o deputado Lida Mastel, deputado, corrupção na Federação Socialista de Futebol é isso? Nós estamos prestando a eleição, não foi realizada ainda por conta do impedimento junto à justiça, a justiça comum, e questionamos o direito de participar de uma eleição de igual para igual. O princípio da igualdade não está funcionando, não está em prática na Federação Socialista de Futebol. E quanto à corrupção lá na Federação, não sou eu que estou dizendo, são os jornais aí que estão dizendo, inclusive em questões pessoais do seu escritório. Com relação à CPI, o presidente vai acatar? Eu não sei, foi feito o pronunciamento agora há poucos minutos do deputado João Jaime, onde ele solicitou que fosse reaberto essa CPI, e eu vou discutir com os pares dessa casa para fazer o requerimento, pedindo a reabertura da CPI aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Então o senhor Mauro Carmelo tem culpa no cartório, né? Bem, os sinais de corrupção, eles são evidentes. As denúncias são também denúncias que são geradoras de uma CPI. Haja visto o próprio presidente acatou uma decisão da CBF, onde foi multada em 20 mil reais por evasão de receita de renda no jogo do Flamengo contra o Fortaleza. Cisnakatu, ele está dizendo que, na realidade, houve a corrupção que é por parte da Federação Socialista do Estado 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 do Estado.